Conversa com o meu povo É muito bom estarmos juntos É muito bom tratar os assuntos da vida da igreja Nos fazem crescer, nos fazem conhecer mais Amar mais a nossa igreja Viver a nossa fé com mais clareza e com maior firmeza O que eles propõem hoje parte de algo muito simples Mas muito importante Palavra dada Há relatos de pessoas mais velhas carregadas de sabedoria E de experiência de vida Que dão conta de um tempo em que um fio de bigode Significava compromisso Palavra dada que não podia ser quebrada E as crianças sempre se impressionaram com um adulto Que diz que a palavra de homem não volta atrás E muitos de nós sonhamos ser adultos Porque chegaria o tempo em que nossa palavra seria valorizada E não nos mandariam ficar longe Quando se tratava de conversa de gente grande Palavra dada Sinal de compromisso Exigência de coerência Sabemos que a palavra entrou em crise E a verdade foi relativizada Assistimos a espetáculos de corrupção As opiniões infelizmente têm preço E até elimina-se a vida em função de interesses vis Sonhamos com o cumprimento das promessas de homens públicos E de novo apostamos de tempo em tempo Acreditando que um dia as coisas vão mudar Já é um sinal positivo sempre recomeçar A partir dessa mesma expectativa positiva Quando chega o final de um ano E todos se rejubilam com o futuro a ser acolhido E conquistado Começando de cada um de nós É bom recobrar o valor dos compromissos assumidos Vamos ser sinceros Pouco a pouco Nos tornamos mais sérios E mais responsáveis Conforta-nos a certeza Dada pela fé cristã De que Deus nunca falta com a sua palavra Tanto que o verbo eterno do Pai se fez homem Um de nós Testemunha fiel da verdade Ele mesmo é a verdade Foram séculos de preparação Alimentados pelas profecias messiânicas Um povo teimoso na esperança Preparou a estrada Para a vinda de Deus O profeta Jeremias Visto por alguns como pessimista É entretanto portador de palavras consoladoras Que sustentaram gerações Dias virão Quando cumprirei as promessas Que fiz a casa de Israel E a casa de Judá Naqueles dias Naquele tempo Farei brotar de Davi um rebento Dado à justiça Que vai implantar a justiça e o direito No país Nesse dia Judá estará salvo Jerusalém vai se deitar confiante E o nome que lhe darão será Senhor Nossa justiça E Deus efetivamente cumpriu sua promessa Em Jesus Cristo Deus e homem verdadeiro A palavra de Deus se realizou Todas as pessoas que a ele acorrem E o acolhem como salvador e redentor Experimentam em sua vida A transformação profunda Radical e definitiva da existência Dependendo de Deus Dá para dormir em paz Não vem dele os ruídos das bombas Ou barulho da violência A memória da igreja Feita presente no ano litúrgico Faz-nos contemplar com profundidade Crescente o mistério de Cristo Tanto é verdade Que nos introduz continuamente Na novidade Levando-nos a entender A perene provocação positiva Advinda da experiência da fé Não somos os mesmos Que éramos antes de nossa conversão Houve uma virada de página Quando acolhemos a palavra da misericórdia Vinda de Deus através de sua igreja Sabemos Que o seu perdão É terrivelmente sério E comprometedor Com as consequências dele decorrentes Se nos dirigimos a Deus na oração Sabemos que Ele não brinca Mas escuta realmente E cumpre a sua palavra Se porventura Em algum momento Parece nos encontrar o surdo É bom olhar o arco De algumas etapas de nossa existência Para constatar Que nos atendeu Sempre Dando-nos mais do que ousamos pedir E proporcionando-nos O melhor para a nossa vida E para a nossa salvação É que Sendo suas criaturas O Senhor nos conhece profundamente Muito mais do que nós mesmos Sabendo das motivações Tantas vezes inconscientes De nossos atos e intenções Deus Pai eterno e amoroso Nos vê como filhos E nos educa Conduzindo-nos na estrada da felicidade Consequência É a alegria de viver Sem alimentar pessimismo Nem amargura Esta certeza Nos infunde serenidade Diante dos acontecimentos Os diversos tempos E o nosso tempo Viram acontecer Guerras, revoluções Violência Perseguições E desastres naturais Muitos não conseguiram ficar De pé Apavorados Diante dos problemas Outros ficaram insensíveis Na gula e na embriaguez De todos os tipos Ou se afogaram Nas preocupações Da vida Para outras pessoas Os desafios Se transformaram em pedras Que caíram sobre suas cabeças E viram-se Em verdadeiras armadilhas No entanto Quem permaneceu atento E orando com serenidade Vive bem em cada momento presente E descobre a maravilhosa obra de Deus Que se realiza em sua vida E na vida dos outros Pois sabe que está nas mãos de Deus E fidelidade É a marca Do modo de agir de Deus No tempo do advento Com o qual se abre o novo ano litúrgico da igreja Vem da sabedoria Vem da sabedoria do apóstolo São Paulo O roteiro de vida Que queremos acolher Certos de que a ele estão ligadas As promessas de Deus Cuja realização é segura O Senhor vos faça crescer abundantemente No amor de uns para com os outros E para com todos A semelhança do nosso amor Para convosco Que ele confirme os vossos corações Numa santidade irrepreensível Diante de Deus nosso Pai Por ocasião da vinda De nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Enfim Continua São Paulo Nós os pedimos e exortamos No Senhor Jesus Que progridais sempre mais No modo de proceder Para agradar a Deus Vós o aprendeste de nós E já o praticais Oxalá Continueis progredindo Cada vez mais A convivência com Deus E com seu plano de amor Acontece sem sobressaltos Não é necessário Esperar fenômenos extraordinários Da natureza Para acordar as pessoas Já temos os sinais Dos tempos O exercício diário É olhar ao nosso redor E descobrir A imensa quantidade E qualidade De presenças de Deus E da ação Do seu Espírito Santo Convidando-nos a responder Positivamente Aos seus apelos Amando a Deus É o próximo Continuaremos sim Na nabuta do dia a dia Mas daremos uns aos outros E ao mundo A contribuição De um sentido novo Para a existência Brotado Da fé cristã Que nós professamos Caríssimo irmão Caríssima irmã Continue conosco Daqui a pouco A conversa com o meu povo É retomada Com as perguntas Que as pessoas nos enviaram Aqui estamos Na conversa Com o meu povo Com muita alegria De nós compartilharmos A nossa vida de igreja Dom Teodoro E eu Estivemos ontem No santuário De Nossa Senhora De Caravaggio Na diocese De Caxias do Sul No Rio Grande do Sul Onde aconteceu A ordenação Episcopal Do novo Bispo De Marabá Uma grande alegria Para todos nós Estarmos ali Presentes É o nosso Regional Nosso Estado Que ganha Uma presença Muito importante Para cuidar Do povo de Deus Nós devemos Dar graças A nosso Senhor Por todas essas coisas Que acontecem E que nos ajudam A crescer Para que assim A igreja Realize cada vez mais A sua missão As perguntas Que as pessoas Nos enviaram E que queremos Responder juntos Buscando A graça de Deus Que nos fortalece A primeira pergunta Vem de Amanda Brenna Que frequenta A reitoria De Nossa Senhora Das Mercês E eu queria saber Como é que A igreja Pode levar A palavra de Deus No caso Para os universitários E como se pode Evangelizar Esses jovens No caso Nas universidades Muito obrigado Amanda Pela sua pergunta Nessa semana Passou por aqui E amanhã Estará aqui de novo Uma pessoa Muito querida Que mora lá Em Marabá Na diocese Do novo bispo Dom Vital Chama-se Fernando E Esse Querido amigo Tive Chama Fernando Galvani Eu tive a alegria De fazer o casamento Dele alguns anos Atrás Ele era estudante Em Viçosa Na Universidade Federal De Viçosa E ele É da renovação Carismática Católica Na época Ele fez uma pergunta Parecida com a sua Amanda E levou essa pergunta Ao grande Dom Luciano Mendes de Almeida Que era Arcibispo De Mariana Perguntou A Dom Luciano O que fazer Para evangelizar Na universidade Dom Luciano Disse O que você faz Na vida E na igreja E ele disse Eu sou da renovação Carismática Católica E Dom Luciano Disse Comece a fazer Grupos de oração Na universidade Hoje Esses grupos De oração Universitários E grupos de profissionais G.O.U. Grupo de oração Na universidade Estão presentes Em todo o Brasil Inclusive nas universidades Aqui Em nossa cidade De Belém A igreja está presente Com esses grupos De oração A igreja tem a presença Com outras Realidades De pastoral universitária A igreja Dialoga com aquelas Pessoas que passam Pela universidade E querem encontrar Caminhos para viver A sua profissão Com coerência Com a sua fé E a igreja Está presente Nas universidades Especialmente Através Dos próprios Universitários E ela quer Estabelecer Caminhos De diálogo De relacionamento De partilha Quer dialogar Com quem é diferente Com quem tem ideias Que não sejam Propiamente as ideias Cristãs Mas ela tem A disposição De dialogar Eu conversei Nesses dias Com o Frei Juan Que é o novo paroco Vai tomar posse No dia 1º de janeiro Na paróquia De São José De Queluzi E ele vivenciou Uma pergunta Muito bonita O Papa Bento XVI Pediu que a igreja Começasse E já está presente Em vários lugares Uma iniciativa Que se chamou O Pátio dos Gentios O Templo de Jerusalém Tinha um lugar Onde ficavam Aquelas pessoas Que vinham de fora Talvez meio curiosas E o Papa Teve essa ideia Da igreja dialogar Com quem pensa diferente E tem sido Muito interessante E se Deus quiser Também aqui Nós vamos caminhar Nesta direção Amanda Especialmente através Dos universitários Estudantes Ou dos professores Nas universidades A igreja quer entrar E vai continuar Presente No ambiente universitário Segunda pergunta É de Eduardo Siso Da Fraternidade O Caminho Do Alberto Como católico Eu lhe pergunto Como melhor Podemos viver Esse ano da fé Muito obrigado Pela sua pergunta Eduardo Um abraço Para todos os membros Da Fraternidade O Caminho Pelo bem que vocês fazem Pelo testemunho Pela vida de oração Eu fico muito feliz Quando encontro vocês Aliás Esta pergunta E as que são feitas hoje Na sua maior parte Foram gravadas Lá na reitoria Das Mercês No dia daquela vigília Eu celebrei a Santa Missa De início da vigília E durante a noite O pessoal fez Aquele arrastão Ali por toda a redondeza Levando pessoas Para a igreja Convidando pessoas Para a oração Atenção A aqueles que moram Na rua A atenção A pessoas que passam Por situações Tão difíceis Como nós sabemos Naquela região ali Portuária Portanto É muito importante Que a gente faça isso Nós temos Vamos dizer assim Duas realidades A respeito da fé Existe a fé Que é dada De presente A fé Que nós precisamos Cultivar É recebida No nosso batismo Aí o convite Que no ano da fé Todos os dias Nós rezemos o credo Quando de manhã cedinho Eu rezo o credo Eu estou Renovando Para dizer aquilo Que eu acredito Quais são as convicções Que orientam a minha vida E convido todos vocês A fazerem o mesmo Nas missas Dos domingos E serenidades Estamos rezando Aquela fórmula mais longa O símbolo Oniceno Constantinopolitano E outras fórmulas Como aquela mais breve Chamada símbolo Dos apóstolos Que nós usamos Normalmente Para rezar o texto Outras formas De profissão de fé Nós podemos fazer Então a fé Quando eu digo Aquilo que eu acredito A minha comunhão com Deus Aquilo que é a certeza A respeito das coisas Que não se veem Como diz a carta aos hebreus Então viver bem a própria fé Tem uma outra dimensão Eu tenho que viver Aquela fé que depende de mim Que é acolhimento Do mistério de Deus Depois eu posso abrir-me Para aquela experiência da fé Que aquela fé Corajosa Vitoriosa Pronta Que me faz Dar testemunho Pregar Levar as pessoas Envolvê-las Eu tenho que viver Essa primeira dimensão Da fé Abrindo-me Para que Deus me conceda Esta fé Na qual a gente Também pode Se deparar Com realidades Extraordinárias E muito importantes Vive-se o ano da fé Aprofundando aquilo Que é a nossa vida De igreja Conhecendo a profissão De fé Até sugiro Todas as pessoas Que puderem Cada semana A catequese Que o Papa Bento XVI Faz nas quartas-feiras É uma preciosidade Valeria a pena É uma formação Para todo o ano da fé As pessoas Que puderem Acessar O site Do Vaticano Toda quarta-feira O Papa Tem feito Uma belíssima Catequese De formação A respeito Da fé Pergunta agora De Elaine Assunção Da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz Da do Bengui Então Alberto Taveira Eu gostaria de fazer Uma pergunta Para você Se você já fez Assim uma reunião Com os padres Também Para incentivar A fazer essa vigília Que acontece aqui Na Messias Como nas outras paróquias Também Ter essas vigílias E adorações Também Elaine Muito obrigado Para a sua pergunta Eu penso que a igreja É muito bonita Pela sua variedade A igreja das Messias No futuro Será o santuário Arquidiocesano Da adoração perpétua Nós temos adoração Na catedral Todos os dias Na maior parte Das paróquias Acontece adoração Às quintas-feiras Muitos lugares Fazem essa experiência Magnífica Do tempo De adoração Então Já existe Em muitas paróquias A vigília Que se faz Nas Messias Uma vez por mês Ela é característica Ali da igreja Das Messias Quer dizer que Outra paróquia Não pode fazer Pode Só que Outra paróquia Às vezes usa Um outro método Um outro tempo De oração Um outro esquema De fazer as coisas Faz um retiro Ou fazem outras Atividades Portanto A coisa linda Na igreja É valorizar A diversidade Não temos que fazer Todas as coisas Iguaizinhas Em todas as paróquias E há paróquias Por exemplo A paróquia de Cristo Peregrino Alguns meses atrás E a Annalindeua Fez uma experiência Semelhante a essa vigília E assim podemos fazer Em muitos outros lugares É claro Outras paróquias Fazem Uma noite inteira De vigília Com jovens Tantos lugares Fazem isso Portanto É claro Eu insisto Sempre com os nossos padres Para que exista Essa experiência Bonita da oração E possa testar Que efetivamente Ela existe Nas nossas Realidades paroquiais Na diversidade Na beleza Do estilo De cada uma Das paróquias E é muito importante Descobrir Esta beleza Muito obrigado Elaine Pela sua Pergunta E agora Francisco Quaresma Que mora Na paróquia Santa Teresinha Do Jurunas Dom Humberto Qual é a importância De um santuário De adoração Eucarístico Perpétuo Para a cidade De Belém Muito obrigado Francisco Anteriormente E logo Veio a ideia De que nós Revitalizássemos Aquela igreja Ali Destinamos o padre Sebastião Fiário Agora está o padre João Evangelista Com ele Que atende Confissões O dia inteirinho Nomeamos Nomeamos O padre Sebastião Constituindo Uma reitoria É como Se fosse uma paróquia Cujo território É só Aquela igreja E começamos O trabalho Aí vão se formando Os adoradores As pessoas Que vão liderar Essas adorações Já temos Adoração O dia inteiro No ano Do congresso Eucarístico Se Deus quiser Vamos chegar Até a adoração 24 horas por dia Na igreja Das Messias E aí como Consequência Do congresso Eucarístico Aquela igreja Será Constituída Como santuário Arquidiocesano Da adoração Perpétua É porque O mundo Precisa de oração As realidades Do nosso mundo Precisam ser Transformadas A partir da oração A força Fazendo uma comparação A força está no joelho Quer dizer está na oração Que nosso senhor Nos ajude A dar a importância Cada vez maior A essas realidades Termino O programa de hoje Com um grande abraço A Dom Vital Cordelini Bispo de Marabá Que foi ordenado ontem Eu tive a alegria De ser um dos bispos Ordenantes E no dia 21 De dezembro Às 19 horas Acontecerá A posse De Dom Vital Eu desejo Que todos Sejamos muito Unidos A Diocese Marabá Para que Este novo bispo Venha Exatamente A exercer O seu ministério A serviço Do povo de Deus Nesta Diocese Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Diocese O Nege